Olá, boa noite. Vamos ler então um trecho do Evangelho que está contido no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honra a teu pai e tua mãe. O trecho é Instrução dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então é uma mensagem ditada pelo Espírito Santo Agostinho em Paris no ano de 1862 e ela diz A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentimento ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o Espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade, reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senda, a caridade. Mas não a caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra, à vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de renunciarem a si mesmo, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará Que fizestes da criança confiada a vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, encarregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual acercareis de mais atentos cuidados e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou espiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios, por descuido ou por uma culposa fraqueza. E, mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, desde essa vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podeis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguirem êxito, não têm do que lamentar e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. pois quantos existem que em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprasem. É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando, saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Ó, é essa uma pungente angústia. Mas, o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, se não o conhecimento das causas do mal com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos nas suas migrações terrenas buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes por seus novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está à prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos. Ajudai-os e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Então, é uma mensagem longa, mas é uma mensagem que nos faz refletir sobre a nossa necessidade de transformação interior através da educação, da vontade, em educarmos os nossos filhos e buscarmos, assim, criar laços que nos façam unir e também progredir como família. Então, agradeço a todos que acompanharam e que possamos ter uma excelente noite e possamos nos preparar para o Natal, para esse momento que vem chegando, onde recordamos novamente o nascimento de Jesus. Obrigado, uma boa noite, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.